Senhoras e senhores, hoje iremos falar de mais uma luta que não aconteceu em Shumatsu Jack o Estripador vs Zero Fuku em Londres Muitos acham que Zero Fuku é extremamente fraco E muitos também acham que o Jack é imbatível em Londres Mas eu discordo de ambos E veremos aqui e agora a minha opinião sobre um suposto combate entre esses dois Mas antes, alguns avisos importantes Para analisarmos uma luta entre dois personagens A moral deles não conta, é moral off como nós chamamos Esse termo invalida aquele argumento de Ah, mas eles nunca lutariam, eles são amigos, eles são irmãos Ambos personagens não devem apresentar alinhamentos morais em uma análise como essa Porque se eles tiverem, não tem como analisar eles Como é que eles sairiam na porrada um contra o outro se os personagens são amigos ou irmãos E é por isso que para analisar a gente tem que ignorar isso E ambos estarão 100% motivados e com sede de sangue um pelo outro Essas são as condições ideais para analisarmos quem venceria Em um X1 de anime Outra coisa, nenhum machismo será levado em consideração aqui Apenas as scans oficiais da New Pop, Viz Media e Zenon Comics E algumas informações confirmadas do guidebook de Shumatsu Entenderam o que eu quis dizer? Beleza, dito tudo isso, vamos às análises dos atributos Começando com a força Como vimos na sua luta contra o Hércules e em seu spin-off A força do Jack não é brincadeira Ele é bem forte, bem bem forte Ele foi capaz de atirar o relógio de uma torre como se não fosse nada Ele foi capaz de fazer isso com uma bala de canhão Ele jogou no cara e atravessou ele E o cara ficou assim E já o zero Nós temos poucas coisas dele Mas ele é capaz de segurar esse machado gigantesco E balançar ele como se não fosse nada E um detalhe importante é que quanto mais miserável ele fica Mais ruim, ele se sente mais bravo, ele fica Mais forte ele fica Logo, sua força pode aumentar muito, rapidamente Ainda mais se o Jack sair correndo na luta Deixando ele puto Dito isso, eu darei o ponto de força para o zero A força dele aumenta quanto mais bravo ele estiver Isso é um ponto muito importante 1x0 para o zero Agora a destreza Cara, essa eu vou dar empate Ambos possuem feitos consideráveis Em destreza O zero é muito bom Com inúmeras armas diferentes Ele as usa muito bem E o Jack também que se demonstrou ser muito hábil Com as mãos Ao manusear diferentes Armas Por mais que sejam menores Ele consegue lidar muito bem com elas É empate nesse aqui, cara 2x1 para o zero Velocidade e agilidade é a próxima E essa é complicada avaliar o zero Porque ele não tem Feito nenhum em velocidade Ele não acertou nenhum golpe no Buda Exceto um soco Na hora da trocação franca lá Mas não conta Porque o Buda não tentou desviar Ele Tancou o soco no propósito Já o Jack se demonstrou muito, muito rápido Muito mais feitos que o zero Várias e várias vezes ele conseguiu reagir ao Hércules E surpreender ele Ele parou o tiro Deu uma arma Vindo pra cima dele Com cordas de piano No ar, tá ligado? Ele só pegou as cordas e parou o tiro Em movimento, tá ligado? É insano isso Por isso é ponto para o Jack Pois o zero não tem feito o suficiente Para levar em conta 2x2, estão empatados Resistência é o próximo E essa eu vou dar empate também Por motivos diferentes, cara O zero não demonstrou cansaço em momento algum Apanhou e apanhou igual um condenado Apanhou bastante Mas sempre se levantou E não demonstrava cansaço algum Ele fez inúmeros ataques extravagantes Gastando cada vez mais energia Mas nunca demonstrou cansaço O Jack, por outro lado Lutou por 27 minutos Correndo pra lá e pra cá Óbvio que ele ficou cansado Porque ele apanhou igual um corno Mas ele nunca desistiu Ele lutou por muito tempo, tá ligado? Ele foi muito resistente Para um humano É um feito muito bom Tem que ser levado em conta E por esses dois motivos diferentes Para cada um É empate, cara 3x3 Durabilidade é a próxima E essa é para o zero O único ferimento que ele teve Que ficou marcado Foi o corte Que o Buda fez nele Com aquela forma da alabarda Os outros Os chutes Os socos Ele matou no peito E não ficou nem um arranhão E o Jack, né, cara O cara foi espancado, mano O Jack, porra O que ele apanhou não tá escrito E dito isso O zero passa à frente Com 4x3 Em poderes e habilidades É complicado Pois as habilidades de ambos Vêm em tudo Das suas armas divinas O Jack tem um olho Da alma Mas isso não conta Como algo ofensivo Então O que me resta analisar É a habilidade do zero De manipular A biologia do seu próprio corpo Tirando armas dele Esticando ela Ele estica seus membros Contorce eles É bem interessante E também tem o poder De ficar mais forte Quanto mais miserável Ele fica Quanto mais bravo Então O ponto vai pro zero Visto que o Jack Não tem nenhuma 5x3 Agora Arma divina E essa briga É tensa Pois esse é o ponto Mais forte De ambos O Jack tem a Volundi Mais roubada Do mangá inteiro E o Zero Fuku Tem uma arma Que se altera A sua vontade Ela se torna O que ele precisa Que ela se torne Então cara Ambas as armas São muito úteis E muito roubadas Não tem como dar vitória Só pra um deles Tá ligado Ambas armas divinas São excepcionais Muito boas Muito eficazes E servem muito bem Para o seu usuário São uma das poucas Que realmente fazem Diferença para o personagem É ponto para ambos 6x4 Em experiência Essa vai pro Jack Pois o Zero Fuku Fica na forma separada Dos deuses da sorte A maior parte do tempo Da vida dele Tá ligado Ele tem a personalidade De uma criança Reclamando Que não consegue acertar O seu adversário Demonstrando A sua inexperiência Em combate A sua mente infantil Já o Jack É um assassino experiente Que sabe muito bem Se virar cara Ele é experiente No que faz E já travou Várias lutas Vários combates Já matou muita gente É ponto para o Jack 6x5 para o Zero Bom E o QI de batalha É óbvio Que vai para o Jack O Zero Fuku É uma porta Em batalha O Jack É um gênio Em combate Sabendo explorar As fraquezas Do oponente E analisar Do que ele é capaz Ou não De fazer Ele foca nisso E se adapta Ao oponente Usando de arte manhas E mentiras Para conseguir vantagem Ele facilmente Exploraria O fato do Zero Ser uma criança Mentalmente E conseguiria usar Isso a sua vantagem E isso finaliza Os atributos De ambos Com 6x6 É empate Eles empatam Nos atributos E sinceramente Eu acho que essa luta É uma das mais difíceis De decidir um vencedor Óbvio que ela se passa Em Londres Porque se não se passasse Em Londres O Jack perderia fácil Zero Fuku contra Jack Sem estar em Londres É vitória fácil Para o Zero Mas em Londres A situação fica diferente O Jack tem muito mais Armas a seu dispor Dito isso Eu acredito que a vitória De ambos Pode acontecer O Jack Usaria de estratégias E truques sujos Para conseguir lidar Com a arma divina Super roubada Do Zero E como vimos Com o ataque Do leão de Nemeia Ele sabe lidar Com ataques frontais Em área Acho que ele conseguiria Desviar desse super ataque Grandão aí do Zero Mas e a tempestade Que é aquele ataque Que lança várias lanças No oponente É difícil dizer Porque o Hercules Nunca usou algo do tipo Talvez o Jack Seria pego E seria morto Mas quais as vantagens Do Jack Ele certamente Usaria a inexperiência Do Zero A seu favor Mas cara O Zero Poderia facilmente Matar ele Com alguma forma Super maluca Da sua arma divina Então fica nessa O que seria mais provável A arma divina Imprevisível Do Zero Matar o Jack Ou o Estripador Achar uma maneira De tirar vantagem Da vasta inexperiência Do seu oponente Sinceramente Visto Como o Hercules Chegou tão perto De matar o Jack E que o Zero É um maluco Totalmente pirado Eu acho que o Zero E a sua arma divina Roubadaça Traria a derrota Para o Jack Seria uma luta Muito difícil Mas eu voto Na vitória suada Do Zero Na vitória difícil Do Zero Porém Existe a possibilidade Clara Do Jack Conseguir vencer Depende muito Da opinião De vocês Tá ligado Mas a minha É que os ataques Malucos E aleatórios Do Zero São muito perigosos A personalidade Dele me lembra Do Kid Buu Ele é perigoso Pois é infantil Selvagem E imprevisível A infantilidade Tem suas vantagens Mas é isso aí Tá ligado Eu acho que o Zero Vence com muita dificuldade O que acharam Concordam? Comentem aí embaixo A opinião de vocês Sobre a minha análise Sobre o vídeo em si E quem vocês acham Que venceria E é isso gente Um beijo pra vocês Se cuidem Até a próxima Fui